Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui, quem fala é o Guldu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal The Game of Thrones Winter is Coming Browser Source Análise de Contas Não, 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 pessoal, calma, não é análise de contas É sobre o Melisandre, vale ou não vale a pena? E será que a Melisandre, ela funciona para o PVP, para o PVE, para o Buff de Tropas de Ataque a Castelo, etc? Mas, contudo, porém, entretanto, vamos lá, então Eu não vou ser hipócrita, eu já dei um pouquinho, meio por cima, uma olhada, assim, em algumas questões E dá pra ser aqui análise de contas, né? Se você acha que tem alguma dificuldade e tudo mais aí, sobre algumas questões para estar fazendo na sua base, tá? Mas, enfim, vamos lá Será que a Melisandre vale a pena, galera? Bom, é... o que que acontece? O... quem eu vou estar ajudando aqui vai ser o mestre ancião É o Adir Bardir, um amigo meu aí de alguns tempos Primeiro eu tô mostrando a minha base aqui, porque... o que acontece? Eu já vi a Melisandre, mas eu quero mostrar aqui o que que eu acho do personagem, tá? Eu fiz falando sobre os comandantes, ali, alguns comandantes que são pegos por Cash, outros por Elite e tudo mais E ele não tá conseguindo, é... desempenhar alguma coisa Talvez isso daqui vire um quadro ou não Do que eu acho que pode vir a ser o seu personagem, tá? Se vale a pena o investimento nele, por dinheiro ou não Porque você vê que tem muitas pessoas no próprio ranking de PvP que tem ela na defesa Talvez ela funcione na defesa, tá? Vocês observam que aqui, ó, tem esse cara que ela tem aqui, ela é level 6 aqui, né? Tier 6, na verdade Só que aqui tá bem estranho, tipo, tá nível 4 Mas eu não sei se o daqui é semanal ou não Ou outros personagens estão desbancando o cara aqui No Lords Mobile eu fiquei em rank 10, cara, por um mês praticamente Quando eu mudei pro servidor de novo Então assim, eu posso dizer que eu tenho uma experiência relacionada ao PvP E, cara, depende muito de formação Às vezes alguns heróis de Cash sobressaem aqueles heróis que são Free Ou no caso aqui, comandantes Free Mas realmente, às vezes conta um pouco com a sorte Isso significa que o teu personagem pode ter esquiva muito alta Ele pode esquivar ou poder receber um buff de defesa, um buff de ataque E pode fazer toda a diferença Porém, o que eu vejo aqui? Eu vejo sempre a Melisandre aqui na líder, na classificação, né? Ela sempre tá envolvida aqui Mas às vezes a pessoa coloca ela ali porque pegou Fica com vergonha ou realmente tá sabendo usar O que eu vejo aqui? Que os três tankers em algumas formações aqui É o Robb Stark, o Gorel e o Osmond E depois vem a Aristarque, o Healer, que é a Sansa, né? E um dano mágico, né? Ou apoio, tá? Porque eu já li meio que assim A Melisandre, ela serve pra apoio Então as estratégias aqui são as mais diversas E não fazem sentido nenhum A não ser que você tenha, literalmente Ou realmente, questões na prática Pra um determinado comandante Como eu não vou ter ela Porque, cara, precisa investir dinheiro Não sei o que eu pego em evento Então, eu não vou ter ela Então meus times serão outros Times que eu já testei Por defesa e tudo mais Só que entre essas É muita variável Pra calcular pra você colocar o time de defesa, tá? Hoje em dia, comparando com os times de defesa que eu tenho hoje Infelizmente O meu personagem aqui Que eu deixo aqui no time, ó Ele sai da arena Porque ele foi roubado Eu vou ter que colocar outro Né? Eu sofri um ataque Então eu não consegui matar ainda Eu vou ter que colocar outro personagem É... sei lá Vou deixar ali o golpe Dere um personagem que você não use na arena Você pode tá deixando como O seu perfil Por isso que eu falei Tem que prestar muita atenção nisso Porque você acaba perdendo Ele tá preso há um dia Vai ficar lá por dois dias preso Eu não consegui matar ele Eu não vou pagar esse resgate aqui Porque é insano Então eu sempre falei pra vocês Quando você tem um personagem aqui no perfil Cara, deixa um personagem que não vai fazer falta Infelizmente deixei o hobby Porque ficou esquecido e trocar Vou ter que lembrar Porque ele já afeta aqui na minha arena, entendeu? Se alguém me atacar Vai ver que o personagem não tá ali na defesa Não tá aqui no configuration Eu não dei confirmar Então era pra ataque o boneco Mas eu não tenho o que colocar aqui na frente agora Então eu vou deixar cair ranking mesmo Não tem problema se as pessoas vierem me atacar E eu não vou conseguir atacar Porque o bendito tá ali E eu preciso dele pra tancar aqui O... 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 o audaz aqui O... o... o merhel pick Que eu pensei que era forte por questão de dano E porque tinha o cavalinho A defesa dele é muito baixa Mas eu já vou pegar o gorel E o gorel vai aí cobrir até o hobstark vim Porque eu já tenho o gorel Acabei de pegar ele hoje Que ele tá aqui Mas vamos lá O papel aqui, o tópico não é falar de comandante em si Mas sim focar na melisandre Bom A melisandre, como vocês podem ver aqui Ela interfere diretamente E os buffs são voltados aos arqueios, tá? Ah, mas como assim? Cara, às vezes aqui, ó Tem a especialização Tá voltada aqui A precisão do arquerismo Ou seja, ela aumenta a tech dos arqueiros Aqui, ela aumenta a defesa dos arqueiros E aqui, ela também dá velocidade de construção Então, é muito legal você ter a laranja Pra ela te dar um aumento de construção em 30% Ou seja, você vai construir 30% mais rápido Se comparado aos inimigos Lembrando que todos esses buffs de construção e etc Se não me falha a memória Vocês podem ver aqui em informações Aqui Não No quartel será Nome, fortificações Deixa eu ver Também não é aqui Caramba, cara Eu sei que perfil Detalhes Ah, aqui É no seu perfil Em detalhes Eu tenho uma velocidade de construção de 19% Meu bônus VIP da 15% De velocidade de construção E o bônus de comunidade dá 4% Ou seja Eu tenho pouco talento aqui em velocidade de construção O que eu acho meio estranho Mas aqui é bônus da economia Porque aqui ainda vem melhorias de preparação da batalha E bônus do exército Melhoria de geral do exército Eu acho que tá faltando Acho que isso daqui tá com algum defeito, cara Isso daqui pode tá com algum defeito Aqui tem 19 Só que o que acontece? Ah, tá Já lembrei Como o meu líder foi capturado Eu perco a aba de talentos Aqui vai com ele Infelizmente isso é outro problema Então muito e bem Bem, bem, bem Provavelmente é por conta disso daqui Eu não tenho o meu talento aqui Mas o Aqui o rapaz que é da GTH Fui entrar Fui, porra O nome da guilda dele é Avengers Mas Tá aqui GTH, cara E eu falei Caramba, mano Como é que pode, né? Mas ele tem aqui A guia de talento dele Eu não sei se é velocidade de construção Então aqui, ó A dele ele ganha 30% a mais de construção Ganha 30% a mais de construção Isso é esquisito Mas então aqui Tecnicamente é pra tá Maior 143%, 113% Então vem dali do que, ó Do VIP Mais talentos, ó Viu? Como tá aqui, ó Talentos Mais o reforço Mais o equipamento do Lorde Mais o bônus de comandante Algum comandante dele Tá dando 15% de bônus De construção Então assim Aqui ele tem o Lorde Que é o Raymond Se ele não tá usando o Raymond Em outra questão aqui É interessante Não sei por que que tá duplicado Deve ser algum bug louco Caramba, mano Sério? Deve ser algum bug muito louco Não é possível substituir o Lorde atual Tá? Sei lá, mano É bugs loucos Só cliquei aqui e não fiz nada Só cliquei em alterar Lorde Tem ele por ele mesmo Caramba, mano Tava bugadaço Enfim E aqui tem o Raymond Ó Já voltou outro Raymond lá É bug do meu navegador Só pode ver Mas não viemos aqui pra falar disso Viemos aqui de novo Pra falar da Melissandra Melissandra Ela é um personagem De apoio, cara Deixa eu ver o que ele faz aqui, mano Ah, perícia, comandante Ah, ele é full dano Comando dele é 2 É, ele vai ser voltado a ataque mesmo O personagem aqui vai dar ataque Diz que tem defesa e tal Mas, enfim O comando vai adicionar mais defesa no final Mas você teve Que legal Nossa, tão falado aí Melissandra Vamos ajudá-lo aqui O que que acontece nessa situação, galera Ela é focada em arqueiro E muito e bem Provavelmente que ela O Caramba O ataque dela seja A distância Tá Porque geralmente Personagens que tem o arco e flecha ali Geralmente é isso Que nem aqui Explosição Arqueiro Então ela ataca de longe Esse daqui A especialização é um lanceiro Então ele usa uma lance Né Ele usa um lanceiro também Só que ele usa machado E ataca de perto Aqui o boneco tem um Cavalaria Mas ele ataca com Uma espada A Melissandra É arqueiro E não tem como ela ir lá na frente Porém Aqui a gente tem A área Stark Que é a infantaria E ela tem uma espadinha E ela ataca de perto Já A Sansa Todo mundo que tem especialização Eu Em arqueiro Sempre ataca de longe Isso já foi Meio que comprovado Né Que nem aqui O Theon Gay Joy Tem uma espada Só que aqui Tá mostrando um arqueirinho Então fica muito estranho Se o Theon For arqueiro ou não Mas o Robert Também tem especialização Em arqueiro Então todo mundo que tem Especialização Em arqueiro Eles vão ter Né Esse símbolo aqui Especialização de lanceiro Então ele vai atacar de perto Esse outro aqui É infantaria Então ele vai atacar de perto Né O Fez vai atacar de perto O Russo Que a cavalaria Vai Tem uma espada Vai atacar de perto Alguns personagens Que atacam de perto Outros de longe Sabemos o que A habilidade dela O maior atributo Aqui É voltado Para a estratégia Ou seja Um dano mágico Porém Contudo Entretanto Não menos importante A Melissandre Infelizmente Aí Mais notícias O que que acontece Quando ela tá aqui A máxima de estratégia Que ela vai ter 1511 Vai ter Uma defesa baixa E o ataque Vai ser 855 Todo dano causado Por ela Vai ser com base em magia Do mesmo jeito Que aqui você tem O Cravas Que cara Tem menos defesa ainda Tem a mesma quantidade É tipo uma Melissandre Grátis Só que Ele tem algumas coisas Diferentes Que ele dá Dano em todos Os inimigos Isso daqui Pode ser Uma coisa Muito louca E aqui Também causa Dano em inimigos Aleatório A cada 13 segundos Só que cara Pessoal Uma batalha Dura 20 segundos Não mais do que isso Então demora demais Para ele usar isso daqui Demora muito Aqui diz que o curso Dos magos E o mesmo curso Dos demônios Faz com que os inimigos Sejam infectados Dificultando a cura Sempre A cada 10 ataques O alvo Fica envenenado E por 3 segundos Perde 805 De pó Aqui também diz que ele Reduz a resistência Dos inimigos Em 25% Para todos os inimigos Ou seja Só dele estar no campo Ele reduz ali A resistência Em 25% Ou seja A pessoa que tem menos resistência Tem mais resistência Tem mais stun Quando for pegar ali Tá Mas não estamos Falando do Cravas Estamos para falar Aqui da Malissandra Se ela vale Ou não vale a pena Só de olhar E saber que ele tem Uma certa dificuldade Porém tem pessoas Que tem ela na defesa Aí você fala assim Meu Deus Que as pessoas Tem ela na defesa Será que realmente Ela vale a pena Então assim Tem prós e contras Qual que é o pró dela Ela dá bônus De construção Em 30% Ela é um boneco De apoio Ela é um boneco Que tá lá atrás Então ela precisa Ter um tanque Ela precisa ficar cercada Com um tanque Muito forte Seja na frente E não pode ser Atacada por dano em ar Então as vezes É bom você colocar ela Alongada No topo Ou embaixo No meio Depende da formação Oposta O que acontece aqui Ela causa um dano Em uma área redonda E dá mais dano ainda Se a vida do alvo Já estiver abaixo De 50% Ou seja Ela termina de matar Ela dá tipo um hit kill Só que pode demorar Muito tempo Se ela for um personagem Lento para atacar Isso é muito problemático A gente já vai testar ela lá Eu tô falando disso daqui Porque assim Ela tem aqui Mas ela já tá aberta aqui Então aqui tem As habilidades Da level 42 Ela dá dano Aqui tá no tio Não sei por que Que tá no tio Bugou mano Aqui o comando Arqueiros Meu Deus Bugou Ele vai com o poder Ser dano Para intimidar os inimigos E reduz o ataque Do alvo Ou seja Que nem eu falei Ela é de apoio Ela serve para alguém Tancar Mas o tanque dela Tem que estar muito forte E aqui Dá mais dano Aqui acho que ela não tem mais dano Ela dá mais dano A dano mágico Entendeu? Aqui nos atributos dela Aqui ó Efeito de habilidade Então ela tem um bônus De habilidade muito grande Já o ataque dela É meia boca Que era 1700 Mas enfim Entendem que as pessoas Dizem que é só isso Porque que nem A Aristark Dá 3k de dano É só chegar e Matou Só que de novo A Melissandra é um personagem Que escala 6 mil Ou seja A Melissandra é tipo Uma Aristark De longa distância Entendeu? É isso que a Melissandra E ainda é para ter mais defesa Que a nossa querida A Aristark A defesa 1800 Ela tem mais defesa Mas não igual A Sons Vida 13k 11k Então o que que acontece É que ela ataca com magia E ela vai servir como apoio Infelizmente Ou felizmente Ela serve para isso Então não é querer falar assim Ah mas está ruim Não sei o que É o personagem que eu não sei julgar direito Não sei onde colocar Cara depende muito De contra quem Que você está enfrentando Entendeu? Essa magia aqui Que é o servo da luz Aqui está bugado Mas aqui funciona Maré redonda É a mesma Que legal Aqui causa dano na alva Maré redonda Legal é o mesmo Então o servo da luz Está bugado Deve ser alguma coisa Alguma cuma Que ela faça Né? Mas Assim Ela sendo um personagem De apoio O que que te ajuda Isso? Você tem que colocar Personagens fortes Para tankar para ela Vamos tentar enfrentar Alguém no PVP Assim De bate pronto Eu já digo que A utilidade dela Ela não vai conseguir Bater Uma outra coisa Aqui dos comandantes Pessoal Infelizmente Você não consegue Bater com ela É... Porque... Ah não tem mais nenhum Existe... Caramba Você gastou todos os seus itens De experiência Você vendo Porra Aí Lascou mesmo Deixa eu ver É... Daí não tem mesmo Porque às vezes Até os personagens Que você está enfrentando Eles tem o mais level Que ela Então fica muito problemático Então vamos aqui O PVP Porque assim No mapa histórico Pelo que ele me falou Ela ajuda muito Entendeu? Só aqui de novo Mapa histórico Uma coisa Outra coisa Aqui É pontuação Ele tem 286 A configuração dele Aqui Não sei se eu vou conseguir ver Ah, beleza Ele tem os 3 tanques Básico Ah, ele já tem O... O Tion Geri Joy E aqui O outro louco Aqui para defesa Beleza Esse daqui É a defesa dele Né? E eu falei Se você tem um personagem Tanker aqui Você pode colocar Ela está aqui Ela vai solar Mas provavelmente O Tion deve estar Dando muito mais dano E ele realmente dá É absurdo Só que eu vejo Que ele não tem aqui A Terra A Terra, cara Ela dá estupro, cara A não ser que esse personagem Que tenha superado Suas expectativas A Terra é muito Muito tensa Só que aqui Aqui a gente já sabe O poder dos personagens Vale a pena Você atacar um personagem Que tem, ó 286 Aqui são 124 pontos Ó, 286 286 Né? Você vê aqui Pelo poder Do inimigo Vamos gastar aqui 150 diamantes Tentar fazer um PVP E ver Aonde que se encaixaria Aqui Ó, aqui por exemplo Você tem uma área Você sabe que a área Ela vem pra frente Se ela vem pra frente Ó, a Sansa A Sansa Ela vai tancar a área Mas ela pode morrer Só que ela não vai conseguir Tancar o Robin Então Esse cara Vem aqui Aqui Dá um engage nele aqui O Robin Stark Vem aqui Aqui, beleza Todas as personagens Vão apanhar Tá? O que que você tem aqui? Você tem um cara O Machadinho Né? O Gorel aqui Ele é um personagem Que se ele mata Quando ele morre Ele dá dano na galera Ele explode Dá muito dano Na Caçadora Selvagem Então o que que precisa? Precisa matar ele Mais rápido possível Aqui não vai ficar bom Esse daqui A gente tira Tem uma sons aqui Aqui Ele vai dar engage No Robin Vai explodir ele se morrer A área vai vir aqui pra frente Pra bater no Gorel Aqui tem uma outra área Mas eu posso tentar Bater na área Justamente com a clemência Da Melissane Percebam que Aqui tá level Tá tudo tier 5 6 Tier 6 Verso tier 6 Se aqui tivesse um deles Tier 7 Já fica desequilibrado Porque o jogo é burro Infelizmente Infelizmente O jogo é burro Ah, meu nome Mas esse jogo aqui É um jogo pra colocar A área aqui Cara Ela vai tomar um sapeco Mas ela pode vir me matar Só que ela vai O bicho aqui vai explodir Não O que que eu Posso fazer aqui? Como a Sansa aqui Tá protegendo E aqui também seria O melhor A Sansa Ou explodir esse cara Logo aqui Então eu vou tirar daqui Eu não sei como é que tá Tá level 42 Aqui o cara tá level 46 Level 46 Tá tudo level baixo Essa quantidade de level Pode interferir drasticamente? Pode Então eu preciso de um arqueiro aqui Então eu preciso de um arqueiro aqui Que eu rezo Pra que o Thion Faça o papel dele Entendeu? Então o que vai acontecer? A área vai vir aqui pra frente A Melisandre Ela tem que ter dano Pra explodir logo aqui O Thion O Thion vai ter que solar aqui E vão ter que grudar a área Esse boneco aqui Eu garanto que ele vai esmagar a área Esse daqui vai esmagar o Robert Porque é um fetil do personagem Mas aqui A Terra cara Ela é bruta Ela dá muito dano Só que eu tô confiante aqui Que o álbio com arco funciona Mas Vamos ver aí O Robert Ele dá muito dano Então eu não posso Aqui Eles vão morrer Esse cara aqui Aqui eu vou precisar de dano Vou ter que deixar aqui Elas por elas Porque esse cara aqui Ele vai ter que solar Aqui eu vou testar Porque essa jogada aqui Eu não fiz ainda Já a Melisandre Vai ter que solar a área Que é papelão Como é que vai dar aqui cara Se não der certo É aquilo Vamos deixar lento Porque eu quero ver aqui Como que Você comporta A princípio a Melisandre A área está Que eu sei que não tem defesa Mas ela bate Então tipo Ela vai Ela precisa de alguém Pra tankar pra ela Entendeu? Eu não sei se aqui Se aqui é rápido Ou mais lento Aqui é lento Aqui eu vou testar Vai dar engage Já chegam tomando mil Pô, beleza A Terra aqui O Osman está atacando Ó, a área já foi pra frente A Melisandre está muito devagar Ou não está atacando Não, a Melisandre é muito lenta Ali o Gorel Cada Gorel vai stunar E é sorte de pegar ou não O Thion é muito lento Ele está batendo com a espada Mas eu não sei se pode ser algum lag aqui Morreu aqui Aqui vai stunar Erraba O Osman já Já surrou O bagulho O Gorel morreu E vai explodir A área está levando Todo mundo Chuva de flechas Do Thion Greyjoy Matou Ó lá Deu 3 chuva de flechas No Osman O Osman está levando Nossa A Melisandre tomou Um tapa da área Tomou 12 Cadê dano Agora a cara vai Nossa Explodi a Melisandre A Melisandre é muito lenta E o Thion Greyjoy É muito lento O Thion Greyjoy É muito lento A Melisandre também É muito lenta Não sei se isso É referente A uma questão De mecânica Do personagem Atacar Extremamente lento Ser muito Muito devagar Não sei Mas É uma questão Que realmente Fica muito Problemática Entendeu É que vamos brincar Então assim A Melisandre Para o PVP Aqui Eu vi que é muito lento Pode ser um problema gráfico No meu Internet Explorer Porque eu jogo Geralmente do Firefox Pode ser? Pode Né Mas a gente viu que O O Gorel Aqui está 45 Aqui o Gorel Tipo Um level de diferença Demoram para se matar Isso daqui Eu vi É um fato Só que eu não gosto De personagens Que é lento Então assim De novo Eu posso tirar Esse lugar Aqui Coloco ela Que tem menos level Provavelmente Tem menos Menos itens Né Aqui O que acontece A gente viu Que O Osmond Ele matou O Gorel Aqui Ou perdeu Eu não lembro Deixa eu ver O replay Como é que foi E daí Já dá para inverter Mesmo o personagem Indo para cima No enrange Você pode colocar Meio neutro Entendeu Colocando Isso daqui Personagens Para se matar Entre eles Você coloca A mesma defesa Com o cara Entendeu O mesmo ataque Do cara Que tem a defesa Não é o ideal Não é o ideal O ideal Você se colocar Sempre alguma coisa Diferente Entendeu Por isso que eu coloquei Para dar o Cadê o enrange Por isso que eu coloquei O Osmond Aqui Só que o problema É a duração Que o personagem Fica para atacar Um ou outro Entendeu A Sansa é lenta Eu trocaria Eu colocaria Minha Sansa aqui Tiraria A A Melisandre Cara A Melisandre Ela demora demais Mano Para conjurar A magia O ataque dela É muito lento Para o PVP Entendeu Já vou testar No PV Colocaria A Sansa e Stark Para dar dano E para limar Logo O Osmond dele Porque eu vi Que o Robert Não vai aguentar Não aguenta Ou Que nem aconteceu Aqui em cima Só inverter O que acontece Eu venho aqui Para pegar aqui Aqui está A mesma situação Ou seja Eu jogo invertido Com o cara Só vai Jogar valendo aqui Com a Sansa Entendeu Ah mas você está fazendo De ponta cabeça O jogo Será que dá certo Cara É meio meio Só que como esse cara Tem mais level Talvez não funcione Entendeu Talvez E muito provavelmente Essa combinação não funcione Aí o que eu gostaria De talvez tentar Mas provavelmente A Sansa Ela vai morrer Porque a ideia É baterem na Sansa É eu sacrificar a Sansa Entendeu Eu sacrificando a Sansa Que é aquele esquema Tipo Ah sacrifica a Sansa E a área vai e bate Porque a Sansa Pelo menos tem chance De curar Vamos ver Se eu perder de novo Aí eu faço a Sansa Para tankar ali Vamos ver o que acontece É que aqui Infelizmente O jogo está muito Mas eu achei muito lento Para o PVP A Melisandre Extremamente lenta Mesmo Demora demais Para carregar a barra Dela De status E aqui é bom Para ver Quando O level Por level Ó O outro rapaz Se sobressaiu Se sobressaiu Ele se sobressai Justamente por uma questão De level Entendeu Aqui o Osmond dele Cara consegue Nossa Tipo Surrar O Robert Chega a ser meio bizarro Dá para colocar Osmond contra Osmond E ver se o melhor Só que deve ter que colocar Um atacante aqui Para dar o máximo De dano possível E deixar Eles Ambos Que se Explodam E se matem Aí eu só troco Aqui o melhor Dano Ah Mas você não vai Colocar A Melisandre Cara Ela é muito lenta Para o PVP Entendeu O dano dela Deixa eu Deixar assim O dano dela Se comparado Com O dano da área Eu prefiro Uma Ary Stark Que vai estar ali Atacando de perto Porque é a Melisandre Então Para o PVP Não dá Ela é muito lenta Ela só serve Para dar bônus De construção Ou se ela tiver full Porque ela vai ter mais vida Então eu estou enfrentando Uma pessoa que eu tenho Menos vida Então eu estou tentando Ajustar Né 3.500 de ataque Ela não tem Tem 1.700 de ataque Só que o ideal Seria que ela Batesse com efeito Debilidade Então assim Ela é lixosa Mesmo Infelizmente Ela só serve Para aquilo Talvez Ela funcione Entendeu O ataque dela Não Não dá Cara A Melisandre Com esse ataque Está muito ruim A defesa Ela tomou um tapa Nossa Ela tomou um tapa Da área Foi bizarro Eu queria abrir A conta dele aqui Porque no Negócio aqui Está muito complicado No internet Que se porra Está muito ruim Mas enfim Vamos ver Se a gente Achar alguém Aqui Um cara Um pouco mais fraco 280 de poder Vamos ver O cara Aqui tem Uma Melisandre Aqui tem O Robin A área Vai vir aqui Para cima Eu vou ter que Forcer Para que Dê certo Aí tem que Batar o Gorel O mais rápido Possível Então vai ser Gorel e área Porque a área Está aqui Tem um dano Muito cabuloso Entendeu Eu queria fazer O teste Que eu falei Para vocês Que seria Colocar A Sansa Para apanhar E para curar A galera Mas aqui Tem uma área Então vai dar ruim Esse carinha aqui Que é o Sorin Cara Eu acho que A flecha dele Bom Todo mundo Está level Muito alto De novo Entendeu Então eu vou Colocar só Para bater de frente Esse level Alto Mano É o que Prejudica Mas Vamos ver O que vai rolar A minha ideia É fazer a área Matar o cara O Gorel deles E ir para o meio E matar o tanker deles E depois Ele vai Pular no Robert Dos caras Então é Robert Versus Robert Osmund Versus Osmund Agora Já está batendo A área Vai demorar Para chegar lá Melisandre Não tem dano Melisandre Ataca de perto Nossa Por que Eu estou falando Que ela Ataca de perto Porque Se vocês perceberem Onde Que está A terra Minha Está aqui Onde Que vem A melisandre A melisandre Veio Para a batalha De frente Qualquer Dano Em área Aqui Deveria Explodir A área Que é um bug Visual Mas a área Está muito lenta Atacando Aqui Eles vão se matar Só que O Osmund Tem mais vida Tem mais leve Então está fazendo Uma diferença De itens Então o jogo Ele pode ser Muito roubado Nessa questão O Gorel Está tankando Ali Nossa O Gorel Está tankando bem Ele está parado Virando uma estátua Ele não upa A mana O Osmund Deles Vai tomar Uma porrada Da terra Morreu A minha área Vai ter que matar Alguém Aí Matou E morreu Também A melisandre Dele está Viva Mas porque A área Stark Dele está Matando Geral Agora Agora Eu vejo Que a melisandre Está atacando De longe Aqui Se ela estivesse Na frente Ela teria Curado O primeiro Dano Curou Vida Apanhou De novo Está vindo Mais cura Então ela teria Ajudado O pessoal Mas eu teria Que sacrificar A Sansa Stark Para isso Bom Como eu estou Jogando no Yek Ficou muito Rui E dá pra ver Que a melisandre Ela Está meio Estranho Meio bugada Ali Só que assim Tem que ter itens Então não adianta Você enfrentar Mesmo você Enfrentando Você estando Level 45 O pessoal Está level 47 Não Entre elas Assim não rola Entendeu Tipo O cara está level 47 E você está level 45 Você vai atacar Esses Tipo Cara Pelo que eu entendi Aqui do game Ficou muito ruim Com personagens Que são fracos De novo A melisandre Não é personagem De ataque Ah mas como Que você ganha Do cara ali Eu vou deixar Para não gastar ali Porque as vezes Duas derrotas É ruim Vamos lá Para a Roy Wood No PVE Daqui eu acho Que ele já fez tudo É que ele falou Cara a melisandre Ajuda muito Não sei o que Ela super Super dá muito dano E blá 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 Aqui é o básico Mesmo Tem uma sansa A melisandre está aqui O Greyjoy está aqui Esse aqui vai tomar O engage Vai tomar engage Todo mundo Porra mano Tenta ver se aqui Consigo fazer alguma coisa A sansa na frente Provavelmente a melisandre Ajude mais aqui no mapa Ou não Vou deixar no automático Mas eu vou deixar no X Aqui Deixa para usar As skills automáticas Ah aqui já tem piso Lá não tinha Os PVP da vida A melisandre está Atacando de longe mesmo Subiu a estratégia Então se a melisandre Estiver com o mesmo nível Pode ser que Mas ela não tem Cara demora demais Para subir a barra Isso é muito Problemático Vamos ver aqui A sansa vai Tancar aqui Ela vai tomar Uma porrada E já vai se curando Esse é o esquema Ou não Nossa A manha está travando Demais Beleza Usou o servo da luz Ou seja Ela deu apoio Para todo mundo Só que até Ela usar esse buff Cara No PVP Não dá tempo A não ser que ela Esteja full Entendeu Então assim A melisandre Só funciona Quando ela tiver itens Ela não funciona Se você tiver Com 3 levels de diferença Do teu inimigo Porque é uma bosta Mas Fazer o que Eu não vi Eu não vi O papel do Tio Greyjoy Não vi O custo benefício Da relação Dele Para ver se Ele vale a pena Mas Ali de novo Melisandre aumenta A sua velocidade De construção Então ela Para PVP Não funciona Que nem Existe personagem Para PVP E existem personagens Né Que são personagens Só para fazer o PVE Ela já começa Dando os buffs Ali e tal Do servo da luz Só que eu não vi Isso no PVP Cara Pode ser algum bug Não sei Ela deveria usar O servo da luz Lá Que são A princípio Esses buffs Que tem aqui Embaixo do personagem Ela aumenta a defesa Defesa E ataque Ó Aumentou a estratégia Ó Charme irresistível Entendeu Ela vai usando Os buffs dela Aqui nos ataques Só que no PVP Eu não vi isso Talvez porque Ela ainda esteja fraca Mesmo a pontuação Do cara Sendo baixa Uma coisa que eu aprendi Galera Com É Com o Lords Mobile É que Mesmo as vezes A pontuação do cara Sendo 5k 10k a menos As vezes Os teus personagens Tendo o level mais alto E uma combinação Mais harmônica Funcione Porque vocês viram Que eu usei tanto Mesmo Só mudei a posição Só que o level E os itens do inimigo Se sobressaíram no PVP Ó Clemência devastadora Tal Ali o Osmond Vai morrer E tava Tancando demais E a A menina Não conseguiu Curá-la Pois é isso A princípio Tá aí A minha análise Ali E pra finalizar Aqui Antes que o vídeo Acabe Vou deixar pra ele Fazer o resto Do jeito que ele quiser Só digo Uma questão Eu acho que Eu fiz o vídeo Depois Mas assim Galera É Aqui Bom Mas pode ser Alguma questão Que é só no começo Mas já tá Level muito alto É Assim Você só faz Uma fazenda Não precisa ter Tipo Aqui tem 7 Eu acho 2 4 Tem 6 Tem 6 Fazendas 7 Com essa daqui Não precisa De 7 Fazenda Porque os bonecos Mesmo que não tenha comida Eles não morrem de fome Entendeu E eu já percebi E outra Você pode gastar daqui Total de itens de cereal Você tem 43 KK Entendeu Tem 43 KK Ali Tem o total de itens de cereal Então você não precisa Aqui você tem É Total de madeira Você tem 153 KK De madeira Você tem 155 KK De pedra 110 KK De minério E tem 29 KK Só De ouro Então assim Investe mais Em casa da moeda Eu não sei quanto Você vai ter aqui Mas tem muita Barraca do exército Né É Tem Poucas Casa da moeda A casa da moeda O ideal É ter Tipo 9 10 Sabe A casa da moeda Tem muito pouco Porque o que que acontece A casa da moeda Ela tem um bônus De velocidade De treinamento Cara Para os seus personagens Então Se você coloca Todas as casas da moeda 16 São 10 São 160% A mais Para você Fazer Mais rápido O seu treino Aqui Dos seus Personagens Aqui Dos seus Eu não sei que tropa Você está treinando Que cavalaria Então assim Em vez de demorar Um dia Vai demorar 10 horas Daí você Usa alguns Aceleradores E só vai Entendeu Eu também estou querendo Chegar no elite Que você treina 3.700 Por vez Lá no Lords Mobile Eu não abri função Para treinar mais Mas lá é só 2.500 Então putz Mas aqui Demora um dia Se você tiver Bônus De treinamento Cara Vai ser Muito mais rápido Entendeu E só vai ganhar Isso com Com a casa da moeda Ué Por que Deu dois cliques Aqui Aqui Quer ver Cadê a tua velocidade De treinamento A velocidade Está em 47% Bônus VIP 20 Bônus de construções 26% Já era Para você Estar aqui Uns 60% Entendeu Se você Deixa A casa da moeda Todas Level 10 Que seja Aqui tem Uma level 18 Level 18 Ela dá Um bônus De 10% Agora imagine Você tendo Mais casas Da moeda Level 18 Que seriam Ali em torno De 9 Ou 10 Você já teria 100% A mais de velocidade Para treinar Estas personagens Então eles É muito mais rápido Claro que provavelmente Você deve estar usando Os aceleradores Aqui Eu não sei Aqui tem Bastante Acelerador Tem 7 de 7 Daí não vale Quando não mata Assim Cara Eu não Eu não uso Então Mas tem Basta Tem pouco Acelerador Aqui Ele já deve Ter gastado Tudo Para acelerar Mas assim Nesse estágio Aqui Se você Realmente É muito Ativo Beleza Eu já sou Muito Fazendeiro Nesses tipos De jogos Eu sou Bem fazendeiro Eu não Não vou Muito Mas aqui Dá para ver Que você tem 49 Infantaria De elite Está todo mundo Parado Tem mais lanceiro Onde é que tem As tropas Total Tem 4 marchas E nenhuma Está fazendo nada Por enquanto Mas provavelmente Eu colocaria Toda essa galera Aqui para pegar Ouro Viria aqui No mundo Não sei se você Vai querer Que eu faça isso Mas enfim Porque Às vezes Claro Compensa Pegar Quando você Não tem Realmente Nada E acabou O jogo Para ti Você só Vai ficar Coletando Por brincadeira Mas aqui No começo Uma coisa Que você vai Precisar muito Para as pesquisas É ouro Então assim Sempre tenha Teu ouro Alto O resto Você sempre Tem suplementos Entendeu Pedra Madeira Essas coisas Você sempre Vai ter Mas uma coisa Que você Realmente Vai precisar Coletar muito E aproveita Que o Game of Thrones Está meio Que no começo Então procura Claro O ouro Provavelmente Você ataca Alguém Ali Vai lá E rouba Você vai lá Pum Dá um ataque A alguém Mais fraco E tipo Né Mas Fica aí Essa Essa sugestão Não precisa De tanta fazenda Você está perdendo Em fazer Casa da moeda Tá Com relação A questão De hospital Porque você Precisa mesmo Cara São Cinco hospitais Se não me falha A memória Tem aqui Um negócio Aqui No site Aqui São Cinco É assim Cinco hospitais Dez Casa da moeda E só Um negócio Do Do army Lá Que é O army Cara É o Cadê Essa pedida O army É justamente O A barraca Do exército Entendeu Ah Mas não Preciso Ter mais Barraca Do exército Cara Não precisa Uma barraca Do exército Já dá conta Ah Mas é por isso Que você Não fazia De três mil Dozentos Você só faz Só Porque aqui Isso A barraca Do exército Ela aumenta A quantidade De treino Por vez Mas aqui Ó No level 24 Já vai dar pra fazer Dois mil e quinhentos Soldados por vez Cara Isso daqui leva Dez horas E com o passar do tempo E você virando fazendeiro E atacando E não jogando Sempre Dois mil e quinhentos Cara Por vez A cada dez horas Cara Então tipo Em vinte horas Você já tem Cinco mil É a mesma coisa Que você leva Um dia Ou seja Você deixa De ganhar Recursos Que aumentaria A velocidade É meio que Uma troca Não é uma troca Não é uma osmose Mas ainda assim É uma troca Então realmente Barraca do exército Não compensa Você fazer um monte Minha sugestão Analisando Eu fiz só uma E vou fazer As dez casas Da moeda Ah e hospital Cara Já tem um hospital Aqui Dois Já tem três Porque o hospital Vai precisar Que as suas tropas Morrem Então você pode Poder recuperar Até duzentos K de tropas Às vezes você manda Um milhão É muito bom É muito significante Então ter cinco Hospitais Beleza Porque é Quarenta mil Cada hospital Entendeu Cada hospital Aqui Aqui falta Mas eu vou Quando eu abrir Aqui eu vou Estar fazendo aqui Mais Mais hospital E casa da moeda Se não me falo Memória É pra faltar Uma só Porque eu tenho Casa da moeda Aqui Uma Aqui tem quatro Oito Nove Dez Faltam duas Casas da moeda E Aqui tem três Hospitais São mais Três Quatro Cinco E dois Hospitais Que é o que abre Lá Pelo que eu Pelo que eu percebo Aqui Que é bem aqui Aqui você colocou Duas casas da moeda Aqui tem hospital 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 Só que você já tem Um hospital aqui dentro Já tem um hospital Aqui da base Então de novo Aqui tem um hospital Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Hospital Beleza Do hospital Não precisa Só essas fazendas Que ela Tira elas daqui Faz casa da moeda Pelo amor de Deus E barraca Do exército Câna Faz só uma Faz só uma Upa no máximo E Só vai Entendeu Falando nisso A minha Eu preciso Ah Tá aprimorando O bendito do castelo Level 13 Vamos ver Se tem algum Aqui Lembra que eu falei Pra vocês No meu vídeo De desafio Opa Ó Aprimorar Construção Já vai Se deu tempo Então vamos ver Se eu ganho Tiro na sorte O desafio elite 45 segundos Desafio normal 40 segundos Mas é só Construção Cara Não vai dar tempo Em duas horas Ó 3905 pontos Eu ganho Eu ganho com o castelo Eu ganhei com o castelo Então mesmo assim Só o normal Mas impossível Alcançar O desafio elite Aqui Né Ó lá Só 3 mil pontos Eu preciso Eu preciso de 135 mil Então cara É muito difícil Fazer o tiro Mas Como tinha o normal Eu acabei pegando Aqui 700 Diamantes Daí eu pegaria aqui Faltou ainda 3 mil Ou seja Outra construção Faltou Infelizmente E daí eu vou Construindo Porque o que que É minha meta aqui Fazer o castelo E o par Pra pegar logo Cara A XP Por isso que eu vou Focando 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 o castelo Eu também Lembrando que eu tenho Que fazer a torre mestre Eu tenho que pegar Level 17 logo Pra mim Abrir as tropas elite Por isso que eu não Tô investindo muito No começo A conta do Adir Acho que já tem aí Uns 3 meses Eu acho A minha tem Uma semana Na verdade Tem 9 dias Então é muito Diferente O pensamento E eu sou muito Mais devagar Muito mais lento Pra fazer essas coisas Minha barraca do exército Aqui Ah quantas Quantas tropas Que eu consigo treinar Só 280 tropas Barraca do exército Tem uma aqui Acho que é só uma Que eu tenho mesmo E aqui tem uma Casarna Casarna Só precisa de uma Mesmo Não precisa de mais Só que aqui Treinamento 580 Porque eu posso treinar Mais do que 280 Eu treino o dobro De tropas Aqui o número De tropas Que pode ser Treinadas por uma vez Ou seja Eu treino o dobro Porque sei lá Se eu sei que é assim Ao invés de ser 280 Quantas tropas Tem aqui Ela pode estar treinando 440 tropas Se fosse o dobro Daí por que Que eu posso treinar 580 tropas Boa pergunta Mas provavelmente Por causa de alguma pesquisa Que eu fiz a mais Aqui na torre Geralmente É com base Nos militares Aqui Velocidade de treinamento Aprimoramento Não 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 Outro que é militar Que mexe aqui Recrutamento Opa Aqui não tem nada aberto Bom Sei lá Provavelmente Alguma pesquisa Que eu tenho Ou Pode ser também Talentos Aqui Não dá pra ver E as vezes Favorece A ter mais tropas Do que o normal Tem também O single training Aqui A caserna Quanto mais level Aumenta Então assim É o level dela Ou seja 360 Já achamos Viu Essa É a barraca 220 Daqui 220 Mais 360 220 Mais 360 580 Então São os dois Que aumenta a quantidade Que eu posso treinar E no futuro Cara Eu vou poder fazer 2500 Né 2500 Mais Mais 2500 Acho que é isso 2500 E o Daqui é da caserna Não 2500 Mais Mais 2500 Então assim Eu vou poder treinar Ele dá 5k Entendeu Ah mas O Adir Ele tem 3 lá Ele vai poder treinar 15 mil Aqui Cada 15 mil Soldado dele Fica pronto A cada 3 dias Ou seja No final das contas Dá tudo no mesmo Entendeu Eu vou ler Eu tenho que treinar soldados A cada 10 horas Ele tem que treinar soldados A cada 3 dias Entendeu Ou seja No final O resultado do montante É o mesmo Só que eu acabo ganhando Porque eu coloquei Para aumentar A minha velocidade Eu investi mais Em velocidade De treinamento de tropa Daí Pode vir E descompensar isso Entendeu Isso sempre acontece Sempre acontece Isso Aqui A minha pesquisa Que eu estou Fazendo E focando É para o arqueiro elite E para as tropas elite Mas precisa da torre mestre Então Depois disso Eu dei uma desanimada E quis investir Na questão Do meus personagens Carregarem mais Aqui é para a expedição Disciplina militar Para aumentar mais Custar menos O negócio Para quando você ataca Algum bicho no mapa É aqui É na motivação Mas aqui Eu preciso que As minhas tropas Elas se coletem mais Eu preciso aumentar Isso daqui Porque eu estou muito Querendo mesmo E eu estou dependendo De coleta Então tem que Aqui cara Para economia e produção Investe tudo aqui Entendeu Minhas pesquisas Vai ser aqui Porque eu já tenho O objetivo Que era o elite Então eu invisto Nesse esquema aqui O que é que é aquilo Tá louco Tem que ir para o castelo Aí a torre mestre Beleza É o que eu quero Para futuras coisas E é isso galera Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Fica aí Me dica aí Se vocês quiserem Análise de contos Fica aí as mudanças Para o mestre ancião Dar uma melhorada E se ele quiser calcular Depois é isso Entendeu Não precisa de tudo isso De fazenda E cara Tenha 5 hospitais 10 casas da moeda Barraca do exército Só tenha uma mesmo Porque precisa ter Porque a caserna E a barca No final das contas Tem o custo aqui De treinamento Que você está levando Um dia Um dia e 40 minutos Falta para treinar Toda essa galera aqui Quanto tempo demora Eu acho Para fazer Um dia e 17 horas Caraca mano Um dia e 17 horas Poxa Então você coloca Então você coloca 17 horas Mais 24 horas São 41 horas Mano Você coloca 3.700 Divididos por 41 horas A cada hora A cada hora A cada hora fica 90 Dele pronto Nossa É 90 A base de cálculo Caramba Quanto que o meu Nubinho aqui demora É que o meu não é elite O meu ainda não é elite Mas quando for elite Aí eu já vou Poder fazer a disputa Certinho O meu aqui Que era para treinar 580 Demora 3 horas Então qual que é a proporção Aqui É 580 Divididos por 3 193 Se tivesse a proporção Dele O meu demoraria Ou seja Por hora Ficam pronto 193 soldados Por hora Mas é óbvio Que é Um personagem Menos do que o dele Então assim Digamos eu consigo O dobro de topo Pelo menos A quantidade de horário Talvez por causa Da velocidade Eu já investi Ali nas casas Só aqui Só aqui não Velocidade de treinamento Aqui 49% Bônus de construção 49.5 Detalhes Mas isso daqui Depois ele é rumo É bem É bem susto Aqui Ó Velocidade de treinamento Das tropas dele 40% 47% Tá vendo só Ele tem o mesmo Bônus de construção Que o dele Não Eu tenho mais bônus De construção Que o dele É que a gente não investe E a gente nem Nem se liga nisso É É Aqui tem uns Bom Estou fazendo Praticamente Estou com o mesmo Bônus dele Com menos construções É muito engraçado Bom É isso e fudes É isso e fude É isso e fude